Música Nesta reportagem vamos ouvir a opinião de alguns atletas brasileiros sobre os eventos teste de ciclismo BMX e de mountain bike realizados no Parque Olímpico de Deodoro. Esses eventos auxiliam na preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Música O evento teste o nome mesmo diz para testar tudo. Tiveram algumas coisas que precisaram melhorar até por questão de segurança. Tem algumas coisas para melhorar em questão de rendimento, que com certeza eles vão fazer aí quanto antes. Música O circuito é extremamente bem elaborado. Não deixa nada a desejar, nenhum circuito que eu já tenha participado a nível internacional. Eu fiquei realmente feliz e orgulhoso como brasileiro. Com o trabalho que fizeram, já entregar uma pista praticamente pronta no evento teste. É extremamente satisfatório. E o evento em si foi bem elaborado. Música A expectativa de participar dos Jogos é muito grande, né? A gente, todo atleta sempre sonhou em competir em casa e competir em uma Olimpíada. É algo inexplicável, assim, eu não sei como vai ser ainda, mas espero que dê tudo certo e quem for representante do Brasil no MX, representante da melhor maneira possível. Quem estava de fora entende a logística do esporte. Acho que conseguiu perceber que é uma prova extremamente tática. É um circuito onde fazer a prova certa pode ser a diferença entre estar no pódio ou fora do top 10. De estrutura, de resto, está tudo muito show. O gate ficou muito legal. O primeiro gate de Supercross no Brasil, o primeiro gate olímpico. Toda a estrutura em volta está muito legal. Estou me sentindo em casa. Música A Bolsa Pod é muito importante porque ele dá uma segurança para o atleta. Eu estou no plano Brasil Medalhas, então o meu técnico vai comigo, o meu fisioterapeuta, toda a equipe multidisciplinar está junto e a gente faz todas as competições que estão programadas. Então, com certeza, é um grande diferencial. E a Bolsa pode, no momento, nesse ano e talvez no ano que vem, seja extremamente benéfica para mim, pode ser diferencial. Isso vai surtir, sem dúvida nenhuma, muito efeito. E a gente, aí sim, vai colher muitos frutos com esse programa. Foi um mega salto para a nossa cultura olímpica brasileira. E eu espero que isso seja um dos legados que a gente mantenha para os Jogos. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em www.brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Música